Eu sou cego, essa vez na minha cara que eu não vejo ninguém, né? Essa música é... É, valeu. Se falar alguma coisa, eu sei quem é pra eu dar uma voz. Essa aí é o sucesso, hein? Esse aí é o pulo, né? Não, é... Vai, leva no bairro, tá legal. 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 Obrigado.